Pessoal, hoje eu vou trazer aqui para o nosso canal uma receita de um molho de pé de frango, gente, tá sendo muito encomendado, que é um grande colágeno, tá bom? Um pouquinho de pé de frango, 3 litros de alho amassado, uma cebola grande picada, salto, coloquei a banha de porco aqui, com o caralho de porquinho, é bem pouquinho, viu gente? Tá mostrando que tá muito, é por causa do vídeo, é bem pouquinho, mais umas 3 colheres de banha de porco, derretida, viu gente? 3 dentes de alho, vai ficar bem temperado, viu gente? Deixa fritar bem aqui e joga no peito, não, pede a fã murchada aqui, agora eu vou acrescentar o açafrão. Coloquei a pimentinha do reino a gosto, tirei a unha do frango, lavei muito bem lavado com limão, eu coloquei limão e depois eu já assentei a cebola com o açafrão e vou acrescentar o frango agora. Pé de frango, né gente? Agora, vou deixar ele dar uma fritada muito boa aqui e vou colocar água até cobrir ele. Coloquei um caldinho de frango aqui, gente, cada mais dois, vou ver ele aqui, agora vou cobrir ele com água. Vamos ver como está o nosso frango, pessoal. Olha só, que maravilha! Deixa eu cozinhar mais um pouco ainda. Pessoal, vou tirar um pouquinho dele aqui agora, vou bater no esticador, um pouquinho só com esse caldo, vou dar uma engrossada nele. Bati aqui, agora vou coar na peneirinha e vou despejar lá dentro. Pronto, pessoal. Coloquei nessa, coloquei essa dentro dessa, pra não correr o vestido, passar assim, tá bom? Olha que maravilha, gente. Que gostoso. Que gostoso, cara. Pessoal, eu tô quase desligando ele aqui, vou deixar assim só mais um pouquinho. Aqui, pessoal, nesse lavazinho. Pronto o nosso molho, já comidei, gente, ficou maravilhoso. Fácil pra vocês verem. Tá bom.